Boa noite, Rogério Senne. Eu queria saber de você, como é que você absorve essa questão desses resultados, dessa sequência diante do Flamengo, você como treinador, foi uma questão pessoal. Esses quatro jogos também que o Bahia não conseguiu vencer o Flamengo na temporada. E se te incomoda o torcedor do Esporte Clube Bahia chamar você de burro e contestar o seu trabalho durante o segundo tempo e no final do jogo? Olha, boa noite primeiro. Com relação à derrota, toda a derrota incomoda, ela machuca. Eu falo sempre que a cada jogo que você está jogando e não consegue vencer o adversário, isso, ao menos para quem gosta de vencer, é algo que incomoda. Sobre vaias, eu gostaria sempre, logicamente, que o torcedor estivesse feliz e aplaudindo a cada jogo, mas quando a gente não consegue o resultado, independente de contra quem seja ou da maneira que jogue, eu acho que o torcedor ele paga o ingresso e é inerente ao jogo, inerente ao trabalho, de ser vaiado. Ninguém gosta de ser vaiado, não conheço ninguém que goste de, todo mundo gosta de ser exaltado pelo trabalho, nem sempre é possível. Eu respeito esse lado do torcedor e nós temos que tentar, novos jogos, vão ser jogos difíceis aqui, nós vamos ter, os dois próximos jogos são jogos pesados também, como foi hoje, e nós vamos tentar fazer com que o torcedor reaja de maneira diferente, entregando um resultado diferente também para ele, mas é compreensível que o torcedor saia chateado. Boa noite, Rogério. A gente vê que, na maioria dos jogos, o Depena entra no lugar do Roberto Ribeiro. E você deixou aqui, praticamente, nas entrelias da última coletiva, que poderia ser a probabilidade maior do Depena ir para o jogo. A pergunta é, você não poderia ter tentado outra alternativa? Você teve quatro dias de treinamento, a gente sabe que não é um extensivo, mas quatro dias. Você não poderia ter tentado outra alternativa, justamente outro jogador no lugar do Depena? Então, nós treinamos com três atacantes. O Caoli, para baixar naquela função defensiva, você afasta ele muito do gol. Ele é um jogador com característica mais de construção, para ele jogar todo o tempo em uma função como o Everton Ribeiro, e colocar mais o atacante, eu acho que a gente perderia o controle de jogo, porque o Flamengo, nós saberíamos que ele marcaria a pressão. Então, nós tentamos alternativas durante a semana de treinamento, aqui a gente achou que se encaixaria melhor. Era o Depena, que era um substituto natural pelo Everton Ribeiro. Eu acho que fez um início bom de partida, acho que nós fizemos um início de 20, 25 minutos bem, o Depena também, muito bem no jogo. E aí, depois, perdemos um pouco a confiança, em uma das construções, onde nós cedemos um escanteio para o Flamengo, num erro de passe, e ali o Flamengo começou a crescer, e nós perdemos um pouco a confiança. Mas, dentro da disponibilidade de peças, nós trabalhamos de formas diferentes, e a escolha foi pelo Depena. Rogério, boa noite. Nos últimos três meses, você teve algo que você muito desejou ao longo da temporada, que é a semana cheia de trabalho. poder descansar, poder aprimorar e consertar os erros. Só que, nesses últimos três meses, foram sete jogos e 33% de aproveitamento. São quatro derrotas. Por que, pelo menos nos resultados, foi tão ruim esse período para o Bahia? A gente trabalha bastante no período de, onde tem uma semana, onde tem uma semana livre, a gente tenta fazer com que eles descansem, se recuperem, e se aprimorem, treinem, mas isso não é uma garantia que o resultado virá para ninguém. Não tem como você garantir. As equipes, não somos só nós, né? A maioria das equipes tem esse período, e nem sempre você vai garantir. Hoje, nós tínhamos uma ausência importante, que era do Everton, tentamos suprir essa ausência dele. Mas, nós teremos mais uma semana, o Cruzeiro terá mais, o Cruzeiro terá 14, nós teremos 12 dias, o Cruzeiro terá 12 dias, né, para o próximo confronto. E, ou aquele que tem 14, ou aquele que tem 12, vai sair frustrado, entende? Então, assim, nós tentamos fazer o nosso melhor, acho que o time tenta fazer o melhor, acho que o time competiu até o final. Jogou bem até os 25 minutos, caiu um pouco de produção, o Flamengo marcou, começou a tirar os espaços, nós começamos a errar a paz. E nós, quando temos tempo, trabalhamos, treinamos, como sair jogando, como alternativas de mexida para a construção do jogo desde trás. Mas, tem um adversário do outro lado, que também trabalha, também treina, tentando vencer os jogos. Nem sempre, infelizmente, não atingimos, acho que esse ponto ainda, de entrar em determinados jogos e ganharmos com certa facilidade, ou com predominância de jogo, como foi hoje o jogo contra o Flamengo. Rogério, faltam nove jogos para acabar o campeonato, e a gente fala de competitividade, tipo, de alguém do banco acreditar que pode entrar, correr e ganhar essa vaga. Só que, em outros momentos também, a gente vê jogadores como o Tassiano indo abaixo, o Jean Lucas indo abaixo. Outro momento foi do torcedor e parte da imprensa cobrar pela permanência do Cauli, quando se pegava no pé do Cauli, porque o Cauli era mantido, que se respondia bastante do jeito que o time jogava para o Cauli. Mas, porque essa manutenção também, mesmo eles vindo abaixo, tanto do Tassiano quanto do Jean Lucas, e deixá-lo também por muito tempo em campo. É, hoje o Tassiano perdeu um... Depois eu vi, na hora eu achei que você não tem o ângulo do banco de reservas, agora eu vi, teve uma chance boa de fazer gol. Eu acho que o torcedor isso leva muito em consideração na hora de vaiar um determinado jogador. O Jean, talvez pela minutagem também do ano alta que ele tem, é o jogador que mais minutos jogou. Até fisicamente, cai um pouquinho durante o jogo. Acho que é natural essa oscilação de você... Um jogador que eu acho ele bastante importante, porque é o jogador de maior força física do meio campo, que compensa a parte técnica dos outros, né? Mas hoje, tecnicamente, ele errou um pouco mais acima do normal. E os jogadores que nós temos no banco entraram, hoje também fizeram, acho que o seu melhor, Ademir, Ratão, Lúcio, em tese, que são os três atacantes. No meio campo, hoje nós tínhamos praticamente o Iago, né? Como natural, um substituto natural do meio campo. Infelizmente, o Rezende se lesionou. Infelizmente, o Nico, que treinou essa semana, ele... nós não achamos que ele tinha ainda condição. Então, a gente espera que, desses dez dias agora, ele tenha condição de jogo contra o Cruzeiro. O Everton, com o cartão amarelo. Então, assim, dentro das alternativas que nós temos, nós tentamos fazer o que é melhor para a equipe. Claro que, um jogo ou outro, o jogador pode jogar abaixo, e é natural, e por isso que até o torcedor cobra, vaia, enfim, devido ao que cada um produz no jogo. Boa noite, professor. Professor, a gente viu sempre o Luciano Juba, desde quando chegou aqui, sendo o... Hoje, jogando só como lateral. Hoje, o Luciano foi adiantado para a segunda linha. E no esporte, ele se destacou muito na segunda linha, jogando e atacando, espaço que o Jean Lucas ocupa. E hoje, o senhor fez essa alteração. Por que a gente não consegue... A gente gostaria de saber do senhor, por que não o Juba na segunda linha, com o Iago reforçando esse lado esquerdo? Bom, eu acho que o Juba, dentro do modelo de jogo que nós temos de construção, ele é um... Acho que nós encontramos uma boa posição para o Juba, onde ele tem bom passe, ele sabe... Ele consegue achar, muitas vezes, cauli por dentro, achar essa bola no fundo. Eu acho que ele rende mais na posição que ele ocupa hoje, do que como um atacante. Aliás, no esporte, ele jogava mais até na última linha, mais aberto, do que nessa faixa central do campo. Hoje, ele vai para o meio, que o Jean Lucas não teve tão bem hoje no jogo. Aí, nós tentamos fazer o Iago. Acho que é possível fazer isso, como você falou, de jogar com o Iago, adiantar o Juba em determinados momentos no jogo. Acho que hoje, até, nós vimos um pouco do Juba jogando no meio-campo. Acho que um pouco mais cansado, até, na verdade. Mas aí, era uma questão... O Jean Lucas também um pouco cansado, tão desgastado. Mas eu vejo, na minha opinião, o Juba é um bom construtor, um homem que sabe fazer bons passes na saída de jogo. Por isso que eu uso ele nessa função. Acho, dentro do meu conhecimento do futebol, vejo que nessa função, ele nos ajuda bastante, ele colabora bastante com a gente. Rogério, boa noite. Evelyn Santos, do Mosaico Esportivo. Levando em consideração a cobrança do torcedor, diretamente com o seu trabalho, qual o posicionamento que você acha que deve ser adotado, de modo geral, para trazer um resultado positivo e até mesmo acalmar o coração do torcedor tricolor? Olha, eu acho que, se fosse de uma maneira simples, é vencer os jogos. Talvez isso é o que, no futebol que eu conheço, é o melhor remédio que você tem para quando as vaias acontecem. Que são jogos contra bons times, times que também têm qualidade e nem sempre a gente consegue vencer. Apesar de ser uma campanha dentro de casa, e muito, logicamente, em função do apoio do torcedor, com muitas vitórias, mas, infelizmente, nós não conseguimos entregar. O que tem que fazer? Continuar trabalhando, tentar repetir, 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 e ter mais felicidade em uma conclusão, em uma chance. Nós tivemos a grande chance, novamente, primeiro, antes do Flamengo, no último jogo, o Everaldo sai aquela na cara do gol, nós tivemos a oportunidade, tivemos a oportunidade de empatar o jogo, já nos acréscimos, se eu não me engano, acho que já estávamos nos acréscimos, com o cabeceio do Juba, tivemos a bola que sobrou para o Arias, na canhota e não na direita, ou seja, jogamos com o Flamengo, criando oportunidades, e precisamos jogar bem e vencer os jogos. Eu acho que é isso que acalma o coração do torcedor. Rogério, boa noite. Antes da partida contra o Fortaleza, o Bahia vende uma sequência de oito jogos, atuando com os mesmos jogadores, a mesma equipe, sem nenhuma alteração. Naquela partida, o Canu não pôde jogar, jogou o Vitor Cuesta. No jogo aqui na Fute Nova, o Bahia voltou a atuar com a mesma equipe. Agora o Bahia tem mais o desfalque. O Arias está fora por conta da expulsão e o Caio Alexandre tomou o terceiro cartão amarelo. E o torcedor se questiona, diante dessas alterações, mesmo dessa forma, quando o Bahia não teve o Canu, jogou o Cuesta, manteve a mesma formação, manteve o mesmo esquema de jogo. Diante desses jogadores que você não vai ter para a próxima partida, existe alguma expectativa de que o Bahia consiga mudar o esquema tático para enfrentar o Cruzeiro, já que não vai ter o Caio Alexandre, não vai ter o Santiago Arias? Bom, em tese, naturalmente, no lugar do Arias, entra um outro lateral direito. Em tese, no lugar do Caio, ele é o primeiro volante da equipe. Nós temos as opções do Iago, temos que avaliar essa semana de trabalho do Nico, né? E temos um Depena, que pode fazer essa função, enfim. Mas os jogadores, o Resende, por exemplo, não vai estar presente com a gente nesse jogo. Então, nós temos que fazer uma avaliação nesse sentido, de quem pode ocupar. Não vejo como você fazer uma alteração brusca, não consigo ver a maneira. Nós vamos colocar jogadores da posição nessas posições. E eu acho que esse sistema de jogo, como você fala, se você fala em trocar, trocar, ele também fez muitos pontos no campeonato e nos deu uma sétima posição hoje devido ao empate do Inter no último minuto. Então, nós temos que voltar a vencer e trabalhar durante esses dez dias que tem até trabalhar. Nós vamos descansar amanhã, trabalhar até o meio da semana, dar um descanso para eles no final de semana. Mentalmente também é cansativo para eles. E voltar a trabalhar na segunda-feira para enfrentar o Cruzeiro. Rogério, um primeiro tempo onde o Bahia conseguiu até competir contra o Flamengo. Você já falou dos 25 minutos. e, basicamente, porque a partir do primeiro ou segundo erro, o time vai diminuindo, diminuindo, evoluindo. Ele jogou um primeiro tempo, competiu um primeiro tempo, segundo tempo, correu, se dedicou, mas não jogou. Não jogou pedra em santo, como a gente fala em bom maionese. O time não jogou nada. Quem tentou, errou. Quem tentou dominar, escapuliu. Quem tentou passar, errou. Quem tentou driblar, driblou demais, saiu com bola e tudo. E assim foi. Não faltou vontade, mas faltou qualidade técnica, gesto técnico. E assim, já perguntaram e você falou, mas o lado esquerdo não poderia ter um suporte melhor? O Jean Lucas errou, ok. Eu contei quatro contra-ataques que ele errou em sequência por excesso e preciosismo. O Juba passando do lado, fazia o simples, em tocar do lado, preferia um passo por elevação, deu na cabeça do zagueiro. Na outra, ele quis driblar e bater com três homens à frente quando o Cauli estava do lado dele. E assim vai. Às vezes também não lhe irrita do lado de fora, às vezes você não pensa em trocar antes, antes até da irritação, seja nossa, seja do torcedor, seja de todos, porque o lado esquerdo, por vezes a gente percebe o Juba querendo jogar e os companheiros não no mesmo nível. Hoje o Tassiano não estava no mesmo nível. Hoje o Jean Lucas não estava no mesmo nível. E o... depois que você mudou ele de posição, o Juba até conseguiu outras duas, três jogadas, um chute até que ele poderia ter batido para o gol. Falta um pouco disso, falta um pouco de entendimento seu, do time, falta o quê para isso acontecer melhor? Eu acho que nós temos no lado esquerdo o suporte, as triangulações que são feitas pelo lado esquerdo. Às vezes você não faz uma partida tecnicamente bem. Nós colocamos velocidade no segundo tempo, é como você falou, né? Infelizmente escapa a bola num domínio, às vezes, ou num contra um. Você perde o tempo de um drible, de chegar à frente, num domínio, não consegue executar com perfeição, mas eu acho que não faltou a vontade, a dedicação de todos para vencer. Nós não conseguimos tecnicamente desenvolver bem. Quando você tira, não tem o Everton, sai o Depena, você vai perdendo cada vez mais a qualidade técnica do meio campo. É natural. Você vai ganhando força um pouco mais, mas vai perdendo a qualidade técnica. E os homens de frente, quando o Caulizio sai daquela função de 10 e vem jogar mais para baixo num tripé para começar o jogo de maneira melhor construída, aí você tem três atacantes na frente. E quando as coisas não dão seta nas jogadas individuais, nas bolas longas, você não consegue. Você pode ter a força de vontade, que não faltou, a pressão, tentando pressionar, recuperar, fomos pressionar mais alto no segundo tempo, o Flamengo, para não deixar tão confortável o Flamengo. Mas nem sempre você consegue apresentar o futebol que todos esperam. Eu acho que foi muito mais por erro técnico, gesto técnico, do que uma falta de desejo de vencer o jogo. Tanto que o time ainda teve, nos seus acréscimos, antes de sofrer o pênalti, que foi o último lance do jogo, teve a oportunidade de empatar a partida. Rogério, boa noite. Hoje o Bahia perde uma oportunidade significativa de vencer um clube direto na luta pela classificação da Libertadores, Flamengo dentro do G4, o Bahia no início da rodada ocupava a sexta colocação, e agora o Bahia vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa. O esquadrão não vence um jogo fora de casa desde agosto, naquele triunfo com 2x0 contra o Grêmio. Vai ter uma parada significativa de preparação, como você já adiantou aqui, para o jogo do Cruzeiro. Mas como atribuir esse tempo de qualidade, de treinamento, de conversa, de concentração, para que possa dar resultado de fato dentro de campo e quebrar esse longo jejum de não vencer fora de casa? Eu repito para você, o tempo para nós e para o Cruzeiro é quase o mesmo. O Cruzeiro tem dois dias a mais de preparação do que a gente não é, às vezes, o que define. As ausências vão ser sentidas, logicamente o Caio é uma peça fundamental no nosso sistema de jogo e ela vai ser sentida. O Arias, nós temos dois jogadores que podem suprir a sua ausência e nós vamos tentar usar esse tempo para encontrar os melhores jogadores para ocupar as funções desses dois jogadores que nos deixam com o terceiro cartão amarelo e tentar trabalhar melhor a finalização, puxada de contra-ataque, quando entram os jovens mais velozes de frente, que a gente tenha uma melhor finalização, que a gente consiga finalizar melhor as jogadas. Nós vamos enfrentar um time que tem como característica a construção desde baixo também, que já mostrou nesse último jogo contra o Fluminense. É um time que vai, pela característica do próprio Diniz, vai construir desde trás, como nós podemos marcar melhor, pressioná-los de maneira melhor. É para isso que nós vamos ao tempo. Agora, eu repito novamente, infelizmente, o tempo não é uma garantia de resultado, porque senão o Cruzeiro e nós, seria fácil explicar, os dois teriam que ganhar a partida. Infelizmente, o futebol não é uma ciência exata. Boa noite, Rogério. Mais uma vez, quando você enfrenta o time, quando o Bahia enfrenta um time, esse Bahia enfrenta um time com uma capacidade física maior, sobretudo no meio de campo, o Bahia sofre. Hoje perdeu praticamente todas as segundas bolas, hoje não conseguiu ganhar os duelos de um contra um, qualquer toque, os jogadores eram desequilibrados. Você se sentiu, você já falou, seu time, esse time foi o time que pontuou para deixar o time em sexto lugar até essa rodada, sétimo agora, mas você também se sente um pouco refém de um time que tem uma limitação física e quando pega equipes como o Flamengo ou como pega equipes que tem um jogo físico e qualidade técnica, o que termina acontecendo bastante na Série A, se não se sente um pouco refém e aí, somente complementando, você pensa em alterações como, por exemplo, um time físico contra o qual você conseguiu trabalhar de maneira diferente com aquele jogo específico do Atlético Paranaense fora de casa. Você pensa em, ainda nesse campeonato brasileiro, tentar trabalhar com alternativa? Naquele time, se eu não me engano, o jogo o Rezende de primeiro volante foi naquele dia, eu acho, e Depena jogou como hoje na função e Biel jogou naquele jogo, começou jogando. O Biel está lesionado há um bom tempo, o Rezende deve ficar um bom tempo fora. Se você perceber como característica o nosso meio campo, ele não tem um jogador, à exceção do Rezende ou agora, quem sabe, da volta do Nico, que é um jogador um pouco mais físico, como você fala, nós não temos essa característica. então não é um caso de ser refém ou não. Esse é o tipo de jogo que nós temos. Claro que contra times fortes, e hoje nós perdemos, teve um lance que nós perdemos três ou quatro divididas consecutivas até que o Flamengo chegasse ao nosso gol. Infelizmente, o Flamengo não é um time forte fisicamente, é um forte fisicamente e muito bom tecnicamente. Se você der algum espaço, você tenta subir linha, marcar mais pressão, tentar, e eles conseguem, pela qualidade técnica, sair dessa pressão de marcação. Então, dentro do que nós temos, é um time que ele tem que manter mais ou menos um estilo de jogo, um modo de jogo, porque os jogadores que nós temos de meio campo hoje disponíveis, eles todos são, não dá como você dizer, vamos fazer um meio campo Nico e Rezende, por exemplo, para ser um meio campo marcador, que tenha mais características de marcação. Um jogador, infelizmente, está lesionado, o outro está voltando de lesão, nós vamos tentar trabalhar ele essa semana para ver se a gente tem condições, eu acho que deve ter ao menos alguns minutos para utilizar contra o Cruzeiro. Mas é um modelo de jogo no qual nós não temos tanto, o Dependa, por exemplo, não difere muito do Everton Ribeiro na parte física, não sei se vocês concordam ou não, o Iago, ele não difere tanto do Caio numa parte física, não são jogadores tão, como relevância, eles têm a parte técnica, então por isso que a gente joga dessa maneira, por isso que o jogo de transição para nós não funciona tão bem como foi no segundo tempo, quando a gente começou muita bola longa, nós temos que ter o jogo de pé em pé porque é o que melhor funciona no modelo de jogo com as peças que a gente tem disponíveis.